Repartor, já não tem mais peso para eles, os que não repartaram, que nem eu hoje, continuam como peso, então isso daí tudo pesa, agora se vocês acharem que o negócio é simples, tudo bem, agora dia 24, o senhor vai lá, uma parada pelo meu salão, vai lá, o negócio não está funcionando, o negócio não está funcionando, o negócio não está funcionando, Não tem, nem 50 mil reais, sim, mas já tiraram muita coisa, não tinha, não tem, era o Petrofisa, criaram o PR, isso tudo foi criado, 360 graus aí, hoje em dia, vocês estão vendo, vai tirando de barriga, até que a porta não tem mais nada para vocês, vai ter o que, privatização, e o que é privatização? é, funcionário não fica muito bem não, não fica muito bem não, e acaba com tudo, acaba com todos os direitos, muitos direitos já estão sendo, já estão sendo, é brincadeira, nós temos que lutar, vocês estão mais filhos, muitos anos iam fazer uma merda do cara, eu digo mais uma vez, eu tô falando, eu tenho, conta aí, 10, 50, 50, até agora, é isso aí companheiro show, boa tarde a todos, ei Dilso, tá sem som, boa tarde companheiro Furtado, boa tarde companheiro Ivan, boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez, a Federação Nacional dos Petroleiros, o Sindicato da RJ, vai convocar a categoria, uma greve geral, dos 17 sindicatos, as duas federações estão juntas, neste projeto, neste projeto, desta greve do dia 24, que é um assunto que transcende, até mesmo o acordo coletivo, até mesmo a participação de lucros, porque é um assunto que se trata da Pedrobras, a Pedrobras vem passando pelo momento difícil de credibilidade, e nós temos que mostrar nossa força de trabalho, trabalhadores da Pedrobras, mais os terceirizados, e todos aqueles que compõem o corpo da Pedrobras, nós temos que nos multiplicarmos na defesa dessa empresa, o projeto do Serra em Brasília, é de desmonte da Pedrobras, A direção natural da empresa vem com essa missão de desmontar a Pedrobras e facilitar uma função de privatização, se nós imaginarmos a Pedrobras há 10, 20 anos passados, o tamanho dela, e nós vemos hoje, nós podemos verificar o quanto ela diminuiu na sua força, e a força maior que nós temos na Pedrobras, somos nós, nós podemos reverter essa situação na defesa da empresa, se nós dependermos da mídia, se nós dependermos do capital privado, a Pedrobras é privatizada, a Pedrobras é entregue para o capital estrangeiro e é um patrimônio, é um patrimônio nacional, nós que somos brasileiros, nós que nascemos nessa terra, temos que defender o nosso patrimônio, não existe pátria sem patrimônio, os países hoje procuram de todas as formas garantir os seus patrimônios, nós brasileiros ainda não assimilamos isso, a Petrobras é do Brasil, é do nosso Brasil, e nós preferimos às vezes, muitas das vezes, cadê o nosso DJ? Edilson! Edilson! Então, como eu ia dizer, parece ser difícil ter um capítulo, a gente valoriza muito as coisas internacionais, valorizamos muitas coisas de fora, e pouco valorizamos aquilo que é nosso, aonde um país, um Brasil, aonde nasceram minhas filhas, aonde nasceram meus netos, eu não posso ver entregar, assim, de mão beijada, um patrimônio como a Petrobras, não só a Petrobras, como também qualquer outro estatal, qualquer outro patrimônio do nosso. Então, companheiros, nós, que somos verdadeiros brasileiros, que gostamos do nosso país, que gostamos do nosso Brasil, que gostamos da nossa Petrobras, nós temos sim que abraçar essa empresa e defendê-la como patrimônio do nosso, como eu disse, dos nossos filhos, dos nossos netos e do nosso Brasil. Então, essa proposta do dia 24, de uma breve geral, nem desejamos ficarmos aqui por algumas horas, se a gente não conseguir, vamos ter muita pressão do chefe, vamos ficar, pelo menos, aqui, algumas horas, aqui, na porta do prédio, para mostrar que nós não estamos de acordo com essa entrega e com esse formato que o capitalismo vem entregar à nossa cultura. E prestar atenção no que está acontecendo lá em Brasília, esse projeto do Serra e de querer tirar a Petrobras como operadora única, lá no Fersal, é um projeto de entrega da empresa, de entrega do seu patrimônio para o meu patrimônio. E eu, como brasileiro, não concordo com isso e não podemos concordar com isso. Vamos brigar e lutar por aquilo que é nosso. Nós somos daqui, nascemos aqui, e esse Brasil é nosso. companheira, 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 boa tarde, e eu gostaria de alertar o seguinte, defender a Petrobras, eu não defendo o Brasil, quem cala consciente, nós estamos já no motor, a paralisação, 24 horas, 24 horas, porque é voltado para o petroleiro, primeiro estado, não, não, é voltado para quem trabalha no Petrobras, inclusive, terceirizado, todo o mercado, seja lá quem for, porque, vindo o que está previsto aí, pela oligarquia global, companheira, vai sobrar para todo mundo, então, ou nós nos mobilizamos, ou nós seremos decolados, sobre ele, essa é a verdade, você vê, que, o que passou, além da partilha que passou, no governo do Lula, não era o que nos agradava, nós fizemos o outro tipo de engameamento, e ainda assim, passou a lei dele, que não nos agradava, mas era menos pior, do que se apresentava na época, em 2010, agora, o senador Serra, que quer serrar, a Petrobras, de qualquer jeito, de qualquer jeito, ele quer serrar, a Petrobras, ele encaminha, um projeto de lei, pedindo urgência, urgente, urgentismo, para quê? Para tirar a Petrobras, de qualquer participação, companheira, será que, o sentimento de indignação, não vai aflorar nessa categoria? Será que a omissão, vai continuar? O poder da omissão, que quando vamos estudar, as esferas de poder, o poder mais praticado, é o poder da omissão, você decide, eu não vou participar, eu prefiro entregar a Petrobras, eu prefiro entregar o Brasil, é uma das opções, não foi errado, uma das opções é essa, aí você vê, lá no, eu tenho no site, inclusive, alguns dados, temos que fazer a lei do Serra, e tem um quadro comparativo, elaborado lá pelo Senado, aonde você vê, numa das colunas, a lei 12351, de 22 de dezembro de 2010, na outra coluna, o projeto de lei do Senado, Serra 131, de 2015, e na terceira coluna, as emendas da comissão de constituição, é, e injustiça, companheiro, e a comissão, de constituição e justiça, não, é comissão, constituição e injustiça, porque, na lei, na lei que não nos agrada, como tem, lá no artigo 2º, no ensino 6, tratador, operador, a lei fala o seguinte, operador, a petróleo brasileiro, S.A. Petrobras, responsável, pela condução, execução direta, ou indireta, de todas as atividades, de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desatividade, das instalações, de exploração e produção. Isso é, além, o projeto, da sim, miserável, do Serra, fala o seguinte, lá, na lei, falou, operador, a Petrobras, petróleiras, S.A. No projeto, ele fala o seguinte, o operador, ele fala, o responsável, pela produção, execução, tira, petróleo brasileiro, S.A., tira, e conta lá, o responsável pela condução, execução, faz questão de tirar, vem a tal da Comissão de Constituição e Justiça, e mantém, não, não, a Comissão, ele botou, o responsável pela condução, e a Comissão de Constituição e Justiça, fala, operador, empresa responsável pela condução, execução, a Comissão de Constituição e Justiça, mantém a retirada, petróleo brasileiro, S.A., Petrobras, companheiros, isso no inciso 6, no inciso 7, quando fala do contratado, olha o que é que está na lei, a Petrobras, ou, quando for o caso, o consórcio, por ela, constituído, como vencedor da licitação, para exploração, e isso é a lei, olha o que é que o miserável do Serra bota, lá no contratado, a empresa, ou o consórcio de empresas, vencedores da licitação, continua excluindo a Petrobras, olha o que é que a Constituição, que você coloca lá, contratado, a Petrobras, quando for realizada, a contratação direta, direta, nos termos do artigo 8º, que se julgou nessa lei, ou em Petal, então o resultado, o projeto, é tirar a Petrobras, do mínimo, que a lei fala também, isso é, mas passar para você, não se passar para acompanhar nada, pode dizer o seguinte, não cabe ao sindicato defender Petrobras, e nem emprego, e nem nada, cabe a categoria acompanhar, cabe a categoria, nós somos representantes legais da categoria, mas cabe a categoria decidir, sempre foi assim, no nosso campo político, da Federação Nacional de Petrobras, sempre foi assim, agora, acabei de ouvir na Rádio Rocket Pinto, ainda há pouco, que tanto a nova federação, a Federação Nacional de Petrobras, quanto a outra federação, fechando questão, na paralisação do dia 24, plataforma, refinaria, onde está a outra federação, também já foi decidida a paralisação do dia 24, e eu estou respondendo aqui, é a paralisação de todo mundo, é terceiro usado, é contratado, é primeiro usado, não interessa quem seja, e quando o diretor olha, pega todo mundo, na NEI, na NEI 12351, lá fala também o seguinte, no artigo 20, o licitante vencedor, tem que ir para constituir consórcio, com a Petrobras, com a Petrobras, com a Petrobras, o miserável do Serra, fala o seguinte, o licitante vencedor, tem que ir para constituir consórcio, com a empresa pública, e chute o Petrobras de novo, e a comissão, com a justiça, mantém o texto dele, no parágrafo segundo, no parágrafo segundo, vem lá, os direitos, e as obrigações, patrimoniales da Petrobras, o que que eles fazem lá? O que que o Serra faz? Em caso de consórcio, na NEI fala, que os direitos, e as obrigações patrimoniales, da Petrobras, e dos demais, contratados, lembram, o parágrafo primeiro, do Serra, com o seguinte, alterando a redação, em caso de consórcio, de empresas, que participam da licitação, tira, e para o Brasil, de novo, e a comissão, mantém, a pressão do Serra, no parágrafo terceiro, um contrato de constituição, do consórcio, ele vai indicar, a Petrobras, como responsável, pela execução do contrato, sem prejuízo, da responsabilidade, e isso, estará no parágrafo terceiro, do artigo 20, o Serra, tira a Petrobras, e coloca lá o seguinte, o contrato de constituição, do consórcio, ele vai indicar, a empresa responsável, ele não mantém, a Petrobras, em momento nenhum, companheira, você vai, no artigo 30, no artigo 30, a lei, fala o seguinte, a Petrobras, na condição, de operador, do contrato, de partida, de produção, deverá, aí vai embora, o que é que, no artigo 30, a empresa, o processo, operador, do contrato, mais uma vez, tirou o Pedro Brás, e a condição, do ministério da justiça, fala o seguinte, o operador, no contrato da partida, continua, excluindo, a Petrobras, no artigo 4, no artigo 4, eu tenho a abc, 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 quer falar, Alga? quer falar? Não, pode falar, não, fala aqui, Alga, Ricardo, é você agora, Alga, é você agora, você está na sua base, deixa a base, é isso aí, companheira, que eu queria fazer, eu queria fazer, eu queria ganhar, né, falar para o senhor, ali, que é transferido, mas, é, mais ou menos, esse menino, companheiro, de matador, tá nesse projeto, de lei, né, que está tramitando, que eles estão fazendo, máximo possível, pesado, quando é que o trabalhador, o Congresso Nacional, tem uma postura, é, quando é a favor do trabalhador, né, então, hoje em dia, está tramitando a inteligência, o que disse, parece outro poder lá, o que será, do Rio de Janeiro, a gente espera, que esse nosso, seja os dois também, né, esse nosso, seja os dois, seja uma tortura, e depender do interesse, é, do Rio de Janeiro, né, que ele sabe, como é que estão, na situação, com aquele fato, então, esse fato, que o Banco Mendes, aqui, é uma realidade, que o Banco Mendes, é, privatizar, a Petrobras, eles estão tentando, de todas as formas, privatizar, a Petrobras, e de que forma, desse jeito aí, fazendo o que, o pré-sal, que talvez, como a gente sempre fala aqui, talvez seja, um dos únicos filhos, para a retenção, do Brasil, eles estão tentando, esse governo, porque o governo, que se dizia, do trabalhador, está fazendo, que ele continua, está, lembrando o pré-sal, na realidade, não chega nem a lembrar, está doando, que é pior ainda, está doando, aí, o que é o problema do pré-sal, então, essa postura, é necessária, que a gente, desfeste, no trabalho, esse tipo de dinheiro, de que columpimos, entre as mulheres, os interesses, e as pessoas, se elas, são muito felizes, que ele, com o valor, a qualidade, de ser brasileiro, de ser filho brasileiro, de ser mulher brasileiro, e de ser mulher brasileiro, e de ser mulher brasileiro, e de ser mulher brasileiro, porque, na realidade, a Petrobras, a Petrobras, é uma patrimônio nacional, a melhor ser, é nós, nós, que construímos, com a fugida, de qualquer outro, esse país, que se chama Petrobras, que, quem tem os mesmos, quem tem os mesmos, uma meia-fusa aí, do latente, ter o ponto de desmontar, com o valor, o sucesso, tem uma impressão aqui, que é super interessante, a Petrobras está derretida, e nós, não podemos deixar isso acontecer, companheiros, nós precisamos sim, fazer ferrar primeiro, e defender esse patrimônio, defender esse patrimônio, que é defender, a hegemonia nacional, que, talvez, seja ainda, um, um, um símbolo, que precisa ser respeitado, que, infelizmente, por falta de abogado, nós, vamos ser, é, devotados, nos nossos sentidos, mas, o que chama atenção, é a participação, dos trabalhadores, e a gente, sempre, aqui, principalmente, eu, companheiro, companheiro, irmão, né, nós, 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 chamados, empresas privadas, que é o pessoal do pré-sal, nós temos, aí, na década, em torno de 32, a coluna do futuro, e, várias e várias vezes, companheiros, nós demonstramos aqui, falamos aqui, várias e várias vezes, o senhor companheiro, e as senhoras, reivindicando situações, da qual, eu não vou mais avançar, os senhoras, e na persistência, reivindicando essa situação, são esses exemplos, que a gente traz aqui, que é necessário, que o trabalhador, o trabalhador, que ele consiga, é, acabar com os títulos, e que sentimento, e que é nosso, nós, como brasileiros, e nossos trabalhadores, deve ser, o poder, e esse poder, emanda do povo, esse foi o que é nosso poder, e o que é nosso poder, nos movimentos, no mundo, e o que é nosso poder, é o que é nosso poder, muito errado, muito errado, eu queria só concluir, ah, então tá bom, eu tô querendo só fazer uma conclusão, aqui, da seriedade, desse momento, para que eu toquei, para o Brasil, na lei, todos os três cinturão, o artigo 4º, você precisa ouvir, para pesquisar, nele, porque esse é fundamental, o artigo 4º, fala o seguinte, a Petrobras será, a Petrobras será, a operadora, de todos os contratos, todos os votos, contratados, ao regime de partida, e cai por aí, o ministro, será, o artigo 4º, o artigo 4º, que diz que a Petrobras será, a operadora, de todos os votos, e ele simplesmente, quando se guide, revoga, o artigo 4º, do artigo 4º, que falaram, que a Petrobras, seria a reposição, de todos os votos, todos os votos, o serra, até recogando, que vem a condição, de construção, e injustiça, e fontes indígenas, fiquem, revogados, os depósitos, entendeu? Quer dizer, todo mundo vendido, para a unidade, que é global, todo mundo vendido, e de joelho, e o vizeral, tem cara de pau, de pedir o gênero, e o netismo, nessa portaria, de qualquer direito, nós temos que dar, um sinal, de indignação, essa categoria, tem que demonstrar, que ela é viva, que ela vive, e que ela não vai, se deixar morrer, por um miserável, que ela se morce, e os seus passos, e os seus passos, e os seus passos, companheira Álvaro, quando eu volto. Companheiros, boa tarde, é só segurar, segurar, eu volto de segurar, agora cá, companheiros, boa tarde, nós estamos aqui também, no regime de urgência, noitíssima, para saber, qual é o que é, vocês, se disseram ou não, se unir essa greve nacional, nós, se esperamos que o jovem, nós, através da Filipe, nós, através da Filipe, tínhamos convidado, a unidade nacional, porque o momento, absoluta, é para tentar evitar, a redução do tamanho, da nossa Petrobras, porque a Petrobras, reduzindo, obviamente, reduz a necessidade, de empregados, reduzindo a necessidade, de empregados, daqui a pouco, somos nós, que estamos aí, no fim do emprego, então, esse é o momento, para a gente defender, não só, sobre a Unidade Nacional, mas também, o nosso, o que é cheque, a grande questão é essa, a FUP, falou da data do dia 24, e nós, como chamamos, para a unidade na luta, estamos aqui defendendo, que sim, que haja uma greve, no dia 24, agora, para que a gente, faça uma direita, e sem empresa, de que os empregados, estão expostos, a lutar pelo tamanho, da companhia, que a gente, não aceita esse plano, de desinvestimento, esse plano, de redução, do tamanho da perigada, e redução, também, da necessidade, de impostos, de trabalho, então, vamos lá, gente, essa sequência, tem esse objetivo, onde a gente, vai voltar, se a gente vai, a lei, ou não, a lei, o indicativo do sindicato, é que a gente, faça a visão, que sim, que a gente, faça 24 horas, de lei, uma lei de advertência, mostrando, a empresa, também, da saúde, essa empresa, pode ser uma Petrobrax, com X no final, não foi, porque teve a reação, do companheiro, da primeira, teve a reação, da nossa categoria, que disse, que não queria, que essa empresa, fosse uma empresa, internacionalizada, nesses termos, sim, nós conquistamos, outros espaços, mas não, nos configurando, o que é a Petrobrax, o desinvestimento, é outra forma, de dizer, que é privatizando, essa é a grande questão, que a gente tem que pensar aqui, porque, a gente vem de uma faxia, outra faxia, e mais uma faxia, e mais uma faxia, a gente deixa de ter o controle, da cadeia total, e essa é a questão, desse plano, de desinvestimento, essa é a questão, desse plano, de desinvestimento, a Transpérmica faz, o transporte, do óleo, do derivado, desde lá, do poço, até chegar, do centro de refino, para dali ser distribuído, pela BR, quando a gente abre mão, de um caminho como esse, é importante que a sociedade civil, esteja conosco, nesse momento, e ouça, significa, aumentar o custo, de produção, do combustível, aumentando o custo, de produção, aquilo que se paga, no posto, que já se acha um absurdo, vai ser maior ainda, então, é uma questão, que interessa a gente, que é empregado da Petrobras, no sentido, de não deixar reduzir, o tamanho da empresa, para não colocar em risco, os nossos postos de trabalho, para não colocar em risco, a lucratividade do Cressal, que pode acelerar, o crescimento do Brasil, mas também interessa, toda a sociedade civil, que depende, do preço do frete, para as suas coisas, do dia a dia, tanto para encher, o seu tanque de gasolina, como também, para os produtos que se compram, porque se a gasolina, aumentar, disparadamente, é o que vai acontecer, porque nesse momento, o transpetro, vai para a Petrobras, esse transporte, do preço do custo, se o transpetro, for privatizada, o que vai acontecer, vai ser desjecado, então, é claro que o que não chega, não está, não custe mesmo, mas não a lucratividade, de ficar lá no ponto, então, apertou o preço do custo, do frete, da gasolina, da água e do frete, vamos apertar o preço, daqui a gente compra, porque está imputido ali, o preço do frete, se for contratado, vai aumentar, o aluguel, os lugares, vai aumentar tudo, gente, então, a gente defender, a Petrobras, tenha o tamanho que tem hoje, seja daqui para maior, é defender também, que a gente consiga equilibrar, o nosso orçamento, que já não está fácil, não está fácil, do jeito que está, se aumentar, se aumentar o preço, para resumir, em função dessas privatizações, que estão sendo planejadas, vai ficar pior ainda, vai ficar mais difícil ainda, a gente conseguir viver, com o que a gente recebe, com o que a gente recebe, com o que a gente, e diminuir o tamanho da Petrobras, e tudo o que eu estou dizendo, vai diminuir a necessidade, de postos de trabalho, então, o que nós, que estamos aqui hoje, trabalhando nessa empresa, estaríamos em outros lugares, solicitando uma vaga, o que significa então, que acabou o nosso caminho, de mercado, né gente, então vamos lá, vamos para dar uma consciência, vamos ver nessas vagens, a gente se sumir, nós sabemos que a gente não aceita, a venda de ativos, a gente não aceita, o desprestamento, a gente não aceita, a diminuição, o tamanho da nossa empresa, é ele gente, é dia 24, sexta-feira, 24 horas de paralisação, vamos lá, FU, 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 Então, companheira, faz um resumo aqui, o que é o objetivo do Cidrejo da RJ estar aqui hoje, através da Federação Nacional dos Petroleiros, e também da Federação Única dos Petroleiros, que tiramos uma greve para o dia 24. Como foi dito aqui, é uma greve de admissimência, onde a nossa empresa está sendo ameaçada pela esperada de uma privatização, e a gente quer amarrar isso. E só quem pode amarrar esse movimento, somos nós, petroleiros, nós terceirizados, juntos, podemos amarrar essa onda de querer desmontar a Petrobras. Então, nós vamos fazer agora uma assembleia, que já até passou, está marcado para meio dia 30, e a gente vai... Então, nós vamos levar aqui, esperar mais seis minutinhos, para poder fazer a nossa assembleia. E como foi dito aqui também, o Ivan mostrou que, na lei do Serra, que ele quer tirar esse poder da Petrobras, que não é por dia direito, que nós temos de operadora única no campo do pré-sal, ele quer tirar o artigo do Ivan, por favor. É o artigo 4º. É o artigo 4º. O artigo 4º. O que é revogado. O artigo 4º. Tá ligado aí. MÓS da pinta quebraria, o continho social 1 e ocental. Essa 리�wa. Segura, segura a presa. Então, como foi dito aqui, o artigo 4º, que prevalência hoje, está aqui que a Petrobras será a operadora, ou é a operadora, de todos os contratos, todos os blocos contratados sobre o regime de partilha de a formação do consórcio. A ideia do projeto de lei do Serra é retirar esse artigo da Lei nº 12.351. Então, como vê, o nosso José Serra, entrevista, trabalhando para o capital estrangeiro, que é tirar o que a gente tem da Petrobras de operadora única no mundo do passado. Para a gente mudar essa situação, nós, brasileiros, temos que garantir que, na semana-feira, nós façamos essa greve. Essa greve é para aportar para os dirigentes da empresa e para o governo, que não vai ser mole, que não vai ser fácil entregar a Petrobras para o capital estrangeiro. Então, volto a dizer que vamos participar, nesta sexta-feira, dessa greve geral, como sinalizador da nossa luta na defesa da imprema. A venda de ativos é o principal do carro-chefe, né? Vendeu os ativos. Como conta com a conversão pela aula aqui, eles querem vender os ativos agora porque os ativos já vendem há muito tempo, né? Com refactuação, com essas covardinhas todas. A ideia é nós colocarmos aqui, anunciarmos na reação da categoria, nós deixamos a CBLF liberada permanente. O negócio é o seguinte, o que está em jogo, o que está em jogo, são os nossos empregos, o que está em jogo é a soberania brasileira, o que está em jogo e muito claramente definido é a polícia do Sulcanos e a cadáver com a Petrobras, está claro nisso aí, ninguém me orgulha ainda mais, quando o Serra aportou aqui em revogar o artigo 4º, guardado no artigo 20, o 4º parágrafo, que fala que a Petrobras é que é operadora dos votos, ele revoga, ele está aportando a emolação desse artigo, mesmo que fica muito claro o que ele deve fazer e a Comissão de Constituição e Justiça está confirmando tudo, está ratificando a permissão dele de tirar a Petrobras e quando se pegar a lei, aonde aparece o nome Petrobras, Petrobras presidenciado, eles destruíram o governo, eles destruíram direto, direto, direto. Não deixaram mais para o Estado da Lei de Partilha o nome Petrobras presidenciado, Petrobras. Não deixaram mais, já destruíram. Então a hora é essa, dia 24, essa paralisação nacional, já é um recado, um recado para a Unirarquia Global e para a Unirarquia Nacional do que o governo está tendo. Então a hora é que vamos começar, a gente está aí de limitação daqui a pouco, e nós vamos verão. Então abre aqui o microfone antes de a gente citar o início de limitação, porque a gente está dependendo ainda de... A ideia é que ela não vai aparecer. Uma esquerda, uma esquerda, uma direita, uma direita, uma direita...